Oi, eu sou o Gustavo e sejam muito bem-vindos a mais um Sunflower Compilation. Esse cara aqui perdeu todos os dedos e decidiu fazer sua própria mão biônica. Essa é a esquadrilha da fumaça norte-americana. Esse menino muito doido aqui consegue se beijar. Essa daqui são umas linhas de energia de baixa tensão que deram um problema nos Estados Unidos e ficaram pulando de uma pra outra. Esse pinguim tava sendo perseguido por uma baleia quando ele pulou no barco pra poder se salvar. Chegamos mais uma vez ao fim de um vídeo e eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever e dar um like. Aqui do lado tem outros vídeos e agora fica com os macaquinhos descendo a linha e igual a suat. Tchau, tchau!